Será que você sabe me dizer a diferença entre um açaí de R$30 e um de R$9? Vamos descobrir agora do mais caro ao mais barato. Sejam muito bem-vindos ao Hora Épica. E hoje estamos com um dos quadros mais diferentes aqui da internet brasileira, porque hoje a gente vai fazer uma comparação, um teste de sabor, na verdade, do mais caro ao mais barato, envolvendo açaís. Açaís. Lembrando que não só é o quadro mais diferente, como é o quadro mais assistido do canal. É esse mesmo? É o que tem mais sucesso. Fizemos uma votação dos que quadros mais gostam. E é o carro-chefe do canal, do mais caro ao mais barato. Lembrando, é super importante falar que quando a gente faz esse quadro, a gente está se referindo aos restaurantes aqui da região onde a gente mora, de Cotia, Carapicuíba, Osasco. Enfim, é o que a gente consegue encontrar no iFood. Ah, e também, caso não tenha ficado claro, neste quadro nós experimentamos os produtos mais caros. E depois vamos para os mais baratos. Justamente para que a gente consiga fazer uma análise refinada e profunda quanto aos sabores dos açaís. Está analisando o seu bigode aí? Primeiro açaí. Primeiramente, temos aqui o nosso primeiro açaí de mais de 30 reais. Quantos? 32 reais. 32 reais. Mas antes, o Vlad tem informação científica e estatística para passar para vocês. Dessa vez não é o número de inscritos do canal. Não é. É que a gente fez uma pesquisa. Por que a gente resolveu trazer esse vídeo? É porque a gente fez uma pesquisa, uma enquete no canal, tentando avaliar o que é mais popular. O que é mais popular? Açaí ou sorvete. E cara, o açaí ganhou com quase 60% dos votos, batendo o mito, a lenda, o sorvete. Se provando mais popular do que o sorvete, e assim virando vídeo. Mas também, a gente já fez com sorvete, né? Já. Foi um dos primeiros vídeos de sucesso. É verdade. Mais de 300 mil views. Então a gente espera que o vídeo com açaí tenha o mesmo resultado. Por que o seu açaí tem granola? Eu ia falar que o meu açaí está bonito. Não sei se mostra na câmera aqui. Está mostrando na câmera? Não entendi. Não entendi. Está puxando o sardinha agora? Não, é que a gente se preocupa mais com a saúde do Vlad, né? Por quê? Poxa, o Vlad precisa ter uma dieta mais balanceada. É, não mentira. A gente não. Isso aqui sabe o que se chama? Gordofobia. Vocês dois estão cancelados. Peçam desculpas em público aqui. Eu não falei nada. Não, ele falou. Quem tem que se preocupar com a minha saúde... Vem cá, vem cá. Porque quem tem que se preocupar com a minha saúde sou eu mesmo, não você. Pede desculpa pra câmera. Nossa! Pede desculpa pra câmera. Pede desculpa pra nossa audiência. A todas as pessoas que são sobrepeso aí, que assistem o canal. Fala assim, eu sou uma pamonha. Fala assim, eu sou um pamonha. É, isso aí. Um pamonha. É, isso aí. Tá explicado, né? Sabia que no Japão existe um xingamento equivalente a um pamonha aqui? Qual que é? Um berinjela. Não, não. Sim. É um susto? Sim. Você chamar o cara de berinjela, você chama ele de pamonha? Em japonês, no caso. O que é uma pamonha? Não é um negócio de milho, não? É, mas um pamonha é um cara... É um berinjela. É, lá seria um berinjela. Se você chamar alguém, por exemplo, o Hackney, de berinjela... Aqui nesse lado... Não vai fazer muito sentido, não. Vai parecer que é outra coisa, né? Talvez. Vamos respeitar aí o público. Respeita o público. Tá na boa, velho. É que sabe qual que é o problema? A gente chega mais no final da tarde, nos últimos vídeos de gravação do dia. Os caras estão avacalhando já. Já falei pra você, o que tá faltando é começar a demitir gente. Não, acho que ele vai ter que o cabeça não rolar de verdade mesmo, porque não tá... Quando a gente começou a comer, pegando a bola... Não, bota aí embaixo, irmão. Não era isso que você queria? Tá por um pio. Cara, tá muito bom. Tá por um pio, viu? Tô falando. Irmão, bom, tá difícil hoje, viu, cara? E é só ele, né? É, hoje é só ele. Cara, eu não sei, velho. Tá alegre, né, mano? Ó. Tem doze de leite, velho? Tem. Os caras carregaram de recheio, né? O certo seria tomar o açaí puro, mas... Aliás, os caras lá da... Não diga o açaí, é do Pará? Isso. Não, é daqui da Grande. Do Pará é chegada em retidão, né? Ah, não, 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 não. Eu tô de engano, velho. Não dá, não, não. Eu queria pedir desculpa a você, que hora é? De verdade. De verdade, cara. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É sério, velho. Desculpa, peço perdão, pessoal. Tá bom, eu vou... Dá sua nota aí, amigão. Vai, açaí puro. Já provei ainda, não deixaram provar, velho. Já provou? Come mais aqui, ó. Já comi pra caramba. O recheio tá lá embaixo. Tem tolerância. Tô, se eu comesse aquele leite ninho, vocês não vão gostar. Que isso, cara. Eu vou peidar filha de taça. Tem, 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 tem doce de leite também. Você gosta doce de leite? Gosto. Cara, é verdade, tem doce de leite. Hum. Parece bom. É bom. É muito bom. Tá muito doce, cara. Isso é uma bomba. Não pode dizer que é ruim. Tem leite condensado, doce de leite, leite em pó. Mas, meu irmão, você tá sentindo o gosto do açaí? Tem 4 litros de leite em pó aqui. É, mal dá pra sentir o gosto do açaí, cara. Tem muitas outras coisas. Exatamente. Mais do açaí. Mas tá gostoso. Cara, tá gostoso, mas parece um bolado de doce. Não parece açaí. Não, mas o açaí... Essa é a verdade. O açaí que tem aqui é de qualidade. Isso não dá pra negar. Você que sentiu o gosto. É, agora sim. Se vale 30 reais... Acho que eu peguei só o açaí aqui, ó. Vem aí, vê se é bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom, tá gostoso. Vale 30? Não. Então, ok. Mas muito bom. Vamos pro próximo. E estamos agora com um açaí. É menorzinho, hein? Menorzinho. De 17 reais. 17, em inglês. 17. O seu veio puro. O meu veio com um monte de coisa aqui. Não, o meu veio também com um monte de coisa, só que os dois separados. Ah, tá. Vou dar uma polvilhada aqui. O meu tem leite condensado, morango. Tem paçoca aqui também. Como que é a música aí? Nossa, aqui tem sucrilho, tem leite. Trendinho no TikTok. Granola. É, tem, cara, frutas. Eu não sou muito fã de leite ninho no açaí, cara, mas tá cheio aqui. Porque eu quero julgar o sabor do açaí. É, acho que é o que a gente tem que avaliar. 17 reais, pessoal. Sabe o que tá me parecendo? Hum. Aqueles açaí industrializados que vem no pote de sorvete. É, o primeiro tava bem gostoso, cara. O primeiro eu acho que era da fruta mesmo. É. Açaí é uma fruta, né? Sei lá, é que eu tô falando besteira. Meio que um coquinho assim, não é? É, um coquinho gostoso. Um coquinho roxo. É, mas não, assim. Vai morrer, cara. Um coquinho roxo. Ele vai morrer. Ele vai morrer ali. Tá tudo bem aí, velho? Cara, não gostei. Tá derretido. O meu tá muito derretido. Ó, é sopa de açaí. Aliás, eu não sei. É aguado? É aguadíssimo, cara. O que vai deixar isso aqui gostoso é todos os acompanhamentos. Mas se precisa de todos os acompanhamentos pra ficar bom, é porque açaí não é tão bom assim. Ó, virou uma sopa mesmo. Cara, não gostei desse aqui não. Uma coisa que eu tava falando antes de você falar que veio aqui da granja, era que lá no Pará o pessoal, assim, também come o açaí meio que um sorvete, vamos dizer assim, mas os caras tem uma outra forma de comer o açaí que eles falam que é mais gostosa. É na comida. É? Com peixe. No peixe? É, e farinha. É meio que um molho, assim, faz um mexe, bate o açaí com... Eu não sei se chega a bater, mas faz parte do prato do almoço, não é um doce. Você já provou? Já provou? Eu nunca comi também, não. Não, mas eu já vi na internet o pessoal do Pará falando aí. É, o pessoal come açaí com peixe já. É? Deixar gostoso. Diga-me, qual a sua nota? Cara, tá derretido. Eu não vou conseguir avaliar. Eu vou dar nota 4. Ok, justo. Justo, justo. Vamos pro próximo. O outro a gente deu nota? Não, não deu nota pro outro? 8. Então eu vou ir pro próximo, eu dou nota 8 também. Então agora vai pro próximo. Agora vai pro próximo. Próximo açaí, temos um copinho de 300ml de açaí de 14 reais. É o penúltimo. É o penúltimo. Está particularmente mais roxo do que os outros. Todo açaí é roxo. É, um coquinho roxo. É um coquinho mais roxo. Esse é um coquinho mais roxão, né? É, não, ele tá com roxo artificial. Vamos ver. Ele tá mais maduro esse aí, tá um pouquinho mais. Mas maduro fica... Aí é o caminhão de gás passando atrás. É uma beleza. Hora épica. Se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. É o caminhão do gás passando realmente. É o caminhão do gás caindo as coisas ali. O açaí roxo. Ou, é que assim, sempre que a gente faz uns vídeos desses, a galera fala assim, é, mas na esquina de casa tem um que vem completão que custa 7 reais. Irmão, aqui a gente tá, primeiro, né? Pegando em casa, que é mais caro já. Porque é do iFood. Isso, tem a taxa de entrega também, vocês não podem esquecer. Você fala que em São Paulo também as coisas são mais caras. Hã? Por que em São Paulo as coisas são mais caras? Você sabe? Eu não sei. O custo de vida em São Paulo é muito mais caro. Por quê? Por quê? Sociologia. Porque as pessoas ganham mais dinheiro? Acho que sim. Os salários são mais altos? O salário médio é mais alto? Acho que sim. Tem mais gente. E é onde tem mais gente também. Não, tem mais gente na Índia, aqui em São Paulo. As coisas devem ser caras na Índia. As coisas devem ser caras na Índia? Acho que não é caro. Gente, a gente tá perdendo o foco, Vlad. Não, cara, hoje tá difícil, tô falando pra você. Deixa eu falar pra você, deixa eu dar a minha opinião. É o último vídeo do dia. Apesar do açaí tá roxíssimo, porque é um coquinho roxo, eu acho que ele tá mais saboroso do que o dia 17 reais. Ah, bem mais, isso aqui tá bom. Aquele tá aguado. Esse aqui tá bom. Parece uma sopa, realmente. Esse aqui tá gostoso mesmo. Tá melhor que o dia 31? Não. Não. Não tá. Não tá mesmo, cara. Também o dia 31 eu não consegui nem comer o açaí, só que era o leite. Não, eu, assim, cara, parece que era realmente mais natural aquele primeiro açaí que a gente provou. É natural que um negócio de doce de leite desse tamanho. Como é que é natural? O negócio todo adulterado. O coquinho tava mais fresco. Mas isso é verdade. Bom, tá. O outro eu dei nota o quê? Que eu nem me lembro mais. Foi 3. 4. Eu dei 4, você falou 2. Eu dei 2. Esse aqui eu dou um 7. Esse aqui eu dou 5. 5,5, vai. 6. 6,5, vai. 6. Não, 6,5. Você quer dar junto a nota? Não, não. Então 6. Tô te ajudando a dar sua nota. Não, tá 6, né? 6, tá. 6. Então 4 pra mim, 6 pro Baleão. Mais 6. 6, mais 6,5. 4 de novo. 4, é. Não, 4 fui eu. Não, 4 fui eu. Não, eu dei outra nota 4. Não, agora eu tô no 4. E eu 6. Ah, entendi. É de 2 em 2. Então fez 10. Nota 10. Olha aí. 4 e 6 deu 10. Ninguém entendeu absolutamente nada, né? Mas esse aqui era o penúltimo. A gente ainda tem o último. Vamos pro último açaí de hoje. Bom, galera, tamo aqui com o nosso último açaí, que custou a bagatela. Bagatela. De 9 reais. Já que eu tava lendo aqui, tá escrito aqui, o melhor da região. Não é nem brincadeira. Tá escrito na sua embalagem. Vê aí, ó. O melhor da região. Eu tenho uma outra informação. Eu olhei pra aquela câmera ali, me vi de bigode e falei, ué, o Marco tá gravando? Aí depois eu lembrei que era eu. Eu esqueci que eu tava de bigode. Não, mas eu vou falar pra você. O seu bigode tá muito bonito. Parabéns. 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 Bonito. Gostei, gostei sim. Você devia fazer um também. Devia fazer o War Epoca do bigode. O Marco já tem eu também. Falta você e o Gabriel. Eu posso aparar a barba. Não, faz um bigode. Deixa a barba bem ralinha e aí fica o bigodão. Você já fez bigode? Ah, já ralou. Passo de net. É que então, se deixar crescer um pouquinho mais, dá pra eu te deixar... Não, você deixa o bigode, só tira o resto. Tira em vídeo. Não tira em vídeo, não. A gente podia fazer um vídeo, né? Descolorindo minha barba. O que você acha? Péssimo. Péssima ideia. Testando produtos de cabelo no meu cabelo branco. O que você acha? Ótima ideia. Bom vídeo, né? Vocês querem ver esse vídeo? Se bater 800 mil likes, a gente faz. Nossa, meu Deus do céu. Cara, que má vontade. Tá, 800 mil é muito, dá, fala pra mim. Ah, não, imagina. Fala uma meta de likes. Fala uma meta de likes. 10 mil. 10 mil. Não, 10 mil. 10 mil é pouco. Não é pouco, não. A gente bate 10 mil. 50 mil. 50 mil. 50 mil. 10 mil a gente consegue bater. Não vai pegar. 10 mil a gente consegue bater todo vídeo. Você tá dizendo que não vai pegar. Eu acho que não vai pegar. 50 mil likes, eu... Cara, você pode pintar o cabelo de qualquer cor. Do teu cabelo. E se eu quiser pintar de todas as cores? Pode também. Pode também. Ou uma filetinha de cada um, assim, um arco-íris, assim. Cabelo de palhaço. Pode ser o cabelo... Neto... Você deixa fazer o corte caldo em você? Raspar só aqui em cima e deixar na lateral? Não, é sacanagem. É sacanagem. É sacanagem. É sacanagem. Ainda existe o cara do... Existe. Bora, existe. Bom, foco. R$ 9,00. R$ 9,00. Tem os sucrilhos aqui dentro, cara. Eu vou pegar só essa aí, não vou nesse sucrilhos. Vou pegar os sucrilhos. R$ 9,00. Doeu o dedo, não é mesmo? Nossa. Cacete. Ô, o que foi isso, cara? Já comeu a colher. Cara... Não vou no sucrilhos. Sério? É. Esse tá pastoso. Não tá? Cara, esse cereal que eu coloco aqui tá muito ruim, velho. Pega só o açaí. Só o açaí mesmo. E prova o sabor. É roxão, hein? Vê se não tá esquisito. Sabe o que aconteceu? Não. Eu vou falar pra você. Você sente gelo dentro? De leve. Eu acho que ele descongelou e congelou de novo. É o mesmo problema do sorvete que você não gosta, né? O sorvete que vira gelo. É. Que aí ele derrete um pouquinho e a água, como separa a água do suco de açaí, considera em pontos diferentes. Vou falar uma coisa aqui. Eu não sei se vai ser a primeira vez na história deste maravilhoso canal, mas do mais caro ao mais barato, o mais caro foi o melhor pra mim. Pra mim também, cara. Não gostei dos outros. Vou falar assim, sinceridade. Não é que eu não gostei, mas disparado o melhor dessa vez foi o mais caro. Sim. E eu acho que eu tava fazendo um bom tempo. Não gostou de acontecer isso. Tava um bom tempo que eu tava achando o mais barato o melhor. Mas não é o caso de hoje. Cara, assim... A banana tá meio azeda aqui. Esse... Agora vai dentro não. Não, eu tô falando na boa. Custou nove reais com a faixa de entrega. Esse aqui custou quatro reais, na verdade. Tá escrito o melhor da região. Quem foi? Quem foi o juiz? Quem que juiz foi? Que critério foi usado aqui? Eu quero saber. Agora ele quis. As vozes da cabeça dele. Ele cola aí que tá safe. Mas eu vou falar. Esse aqui pra mim não é o pior de todos. Pra mim o que tava pior era aquele lá que tava totalmente derretido. Ah não, aquele realmente tava esquisito. Mas eu não gostei do sabor desse. O sabor mesmo. Mas ele tava ruim também. É, não. Esse aqui também não tá bom não. Eu gostei do primeiro pra caramba e do penúltimo. Comeria tranquilo o penúltimo. Mas ficaria com o primeiro. Esse aqui, eu ainda prefiro do que aquele segundo que a gente experimentou. Dona nota três pra esse. Mas com certeza o melhor foi o mais caro. Vou dar nota três também, eu estou com você nessa. Ok, então é isso. É isso. Se vocês tiverem mais sugestões do que a gente quer fazer aqui, um canal de mais caro, mais barato. Só botar nos comentários. Se vocês tiverem sugestões pra palpitar na vida dos outros, igual a nossa produção faz aqui, vocês deixem aqui embaixo nos comentários também. O Marco não costuma fazer isso. Vamos dar nome aos bois. É, ok. Isso não pode ser injusto. Nem o menino de ouro. Aí, cadê o Brenin? Cadê o Brenin? Olha ele lá. Cadê o Breno? Cadê o Brenin? Nem o nosso menino de ouro. Enfim, o vídeo de hoje foi uma viagem, Baniã. Foi muito bom. Estou incrivelmente satisfeito com o desempenho deste vídeo. Ok. Então é isso. Trinta mil... Não, quantos lá? Cinquenta mil likes? Pode ser trinta. Não, cinquenta mil likes, cabelo. Se inscrevam. O que é isso? Sigam o Baleão no Instagram. Cinquenta mil likes? Ah, tá. Ah, ele faz sinal. É de boa. Era o porto aqui. Ele faz sinal. O que é isso? É, cinquenta mil. Não, eu levanto a placa. Aplausos. Deveríamos ter uma placa. O que é que é? Sigam o Baleão no Instagram. Sigam o Baleão no Instagram. Sigam o Aro Épica no Instagram. Sigam o Aro Épica no TikTok. Temos vídeos novos todos os dias, ao meio-dia. Até amanhã. Falou. Tchau.